De acordo com as disposições do regimento interno do TJDFT, julgue o item a seguir. As notas taquigráficas serão revisadas e corrigidas preferencialmente no sistema eletrônico, salvo inviabilidade técnica, em até 5 dias úteis, contados a partir da disponibilização ou da entrega no respectivo gabinete. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 130. As notas taquigráficas serão revisadas e corrigidas preferencialmente no sistema eletrônico, salvo inviabilidade técnica, em até 3 dias úteis, contados a partir da disponibilização ou da entrega no respectivo gabinete. Parágrafo único. Decorrido o prazo, as notas taquigráficas serão trasladadas. Para os autos pelo relator com a observação de que não foram revisadas.